Num dos hotéis da Quinta do Lago, no Algarve, decorre uma das iniciativas mais esperadas da alta gastronomia em Portugal. Já vai na segunda edição e desta vez estão reunidos 15 chefes de cozinha que entre eles somam outras 15 estrelas Michelin. A segunda edição do Culinary Extravaganza volta mais uma vez ao Algarve. Chefes de cozinha de várias partes do mundo vêm a este hotel de luxo na Quinta do Lago para partilhar a sua cultura, mas sobretudo para satisfazer os palatos mais exigentes. Nós tentamos fazer o máximo. É um evento, sem dúvida, para nós considerado um dos melhores a nível de culinários portugueses é este, sem dúvida, Extravaganza. Acima de tudo é preciso uma grande cooperação com toda a equipa, é preciso uma grande logística, também é um evento que já está pensado há alguns meses. Entertainment, musica, cocktails, wines, é realmente uma grande organização por um evento como este. Refeições que não são para qualquer carteira, envoltas num ambiente de luxo. Até agora o balanço da iniciativa é positivo, a organização sente que as expectativas foram superadas. Passámos de 11 estrelas do ano passado para 15 estrelas de Michelin, saímos do ambiente underground da garagem para um ambiente completamente diferente do lobby. A qualidade dos chefes está cada vez maior, os ingredientes são cada vez mais extravagantes, muito difíceis de arranjar, portanto um desafio muito grande para quem está na preparação de todo o evento. Eu acho que o caminho é esta evolução e no próximo ano com certeza vamos ter um Extravaganza ainda com mais força. Da composição de foie gras com figues e castanhas aos tortellinis com puré de abóbora e trufas brancas, a satisfação é garantida. Entre as inúmeras sugestões dos chefes estão pratos elaborados e pensados com minúcia de fazer crescer água na boca numa derradeira experiência gastronómica.